E da política industrial para a economia do dia a dia, que é o crescimento e a inflação. São dados centrais para a sociedade de qualquer país, porque é isso que vai gerar emprego e renda e mais crescimento. E aqui no Brasil, quem mede isso a cada semana é o Boletim Focus do Banco Central, que ouve as projeções das 100 maiores instituições financeiras e especialistas do país. Quem tem os dados do Boletim Focus de hoje é a repórter Vanessa Casalino, que fala com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Vanessa, boa noite para você. O que é que o Boletim Focus trouxe hoje? Oi, Roberto. Boa noite. Boa noite a você que está com a gente. Os economistas ouvidos pelo Banco Central revisaram para cima a projeção de crescimento para o país agora em 2024 de 1,59% para 1,60%. E revisaram para baixo a estimativa de inflação para este ano, de 3,87% para 3,86%. Se esse número se confirmar, mais uma vez o Brasil vai fechar o ano com inflação dentro da meta, assim como aconteceu em 2023, mas como não acontecia desde o ano de 2020. Para este ano, o centro da meta de inflação está fixado em 3%, com variação, com tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. E o principal instrumento que o Banco Central tem para atingir essa meta é a política monetária, é a definição da taxa básica de juros. E os economistas ouvidos no Boletim Focus mantiveram a previsão de 9% para a taxa Selic este ano. Quem decidiu isso é o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que se une agora no final do mês, na semana que vem, entre os dias 30 e 31 de janeiro. E a expectativa, Roberto, é de um corte de meio ponto percentual, como o Banco Central já vinha fazendo, sinalizou o que deve fazer e como espera também o mercado financeiro, Roberto. Tá ótimo, Vanessa. Boas projeções aí, né? Obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Boa noite.